Esse é o Cris Fonte do Funk, o DJ da putaria O DJ, o DJ do K, a nova moda tá lançando Ela vem aqui pro Varginha, ela vem pro Grajaú No Varginha é na Tchaca, no Grajaú é no cu No Varginha é na Tchaca, no Grajaú é no cu No Varginha é na Tchaca, no Grajaú é no cu Novinha do Grajaú, tu vai entrar no peru Novinha que tu varginha, vai ganhar só na Tchaca Senta na Senta na Senta na Senta na Senta na Siquipe Senta na Senta na Senta Aqui na 17, bagulho, você diz assim, ó Desce com a xereca, sobe com a xereca No final do baile, minha piroca te atravessa É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto em todo meu saco batendo na tua bunda Pumvala pumba, pumvala pumba, pumvala pumba, pumvala pumba Pumba, 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 pumvala pumba Esse é o Cris Fonte do Funk, o DJ da putaria O DJ do K, a nova moda tá lançando Ela vem aqui pro Varginha, ela vem pro Grajaú Ela vem aqui pro Varginha, ela vem pro Grajaú No Varginha é na Tchaca, no Grajaú é no cu No Varginha é na Tchaca, no Grajaú é no cu No Varginha é na Tchaca, no Grajaú é no cu Novinha do Grajaú, tu vai entrar no peru Novinha que tu Varginha vai ganhar só na Tchiquinha Senta na senta, senta na senta, senta na senta Senta na senta, senta na senta, senta na senta Aqui na 17, bagulho, você tem que ser assim, ó SPS com a xereca, sobe com a xereca Desce, desce com a xereca, sobe com a xereca No final do baile minha piroca te atravessa No final do baile minha piroca te atravessa É o impacto em todo meu saco batendo na tua bunda É o impacto em todo meu saco batendo na tua bunda Pumvala, pumvala, pumvala Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Pumba, pumba